Rodeio Paixão nacional que atrai milhares de fãs às arenas de todo o Brasil e gera milhares e milhares de empregos movimentando a economia de diversas regiões um esporte que mantém viva a tradição do homem do campo com amor, respeito e cuidados com os animais praticado no Brasil há mais de 60 anos o Rodeio evoluiu através das décadas e chegou aos grandes centros e foi em reconhecimento a essas tradições que o deputado federal, Capitão Augusto apresentou o projeto de lei que eleva o Rodeio a condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural e material Por vezes o nosso Rodeio, as vaquejadas e os demais esportes equestres correram sérios riscos de extinção no Brasil devido ao desconhecimento de pessoas que não eram adeptos ao esporte e até mesmo das autoridades Para fortalecer e preservar a paixão e o sustento de milhares de pessoas o deputado federal, Capitão Augusto, criou a Frente Parlamentar dos Rodeios e foi através desta luta que o projeto de lei foi aprovado e sancionado pelo Presidente da República Hoje, com o respaldo da lei e a consciência de todos o bem-estar dos animais do Rodeio, da vaquejada e das provas equestres é a principal prioridade no esporte Mas a luta ainda não acabou O trabalho precisa continuar O empenho deve ser constante e contar com a participação de todos os apaixonados e membros do Rodeio O deputado federal, Capitão Augusto, irá sempre representar e defender com orgulho este esporte no Congresso Nacional e lutar incansavelmente para que esta paixão nacional seja cada vez mais reconhecida e valorizada Deputado federal, Capitão Augusto, o patrono do Rodeio Brasileiro Deputado federal, Capitão Augusto, irá sempre representar eware mais reconhecida para que esta stipula